Música E rapaz, tomam-me ali, tomam-me ali, e nos identifica e nos é quem, ou quem nos chama, quando pode iniciar nós, pode dizer assim. O meu nome é Silvio, sou Mara, em Feltro, apresenta o Golden Boys. E o meu nome é Israel, já obrigado para se apresente, obrigado para convite também, e praticamente as relações públicas do Golden Boys. Abre de Sou Mara também? Abre de Sou Mara também. Ju, eu ainda tive que pensar a área com a pessoa de Sou Mara também. O que ele é para Mara? É, a inteligência que meus termos, não posso sentir. O tempo de ouvir o país gosta de governar para pessoas de Sou Mara. Ah, sim, Sou Mara é sempre no TV. Normalmente, quem é que aguenta o salabanco de país é sempre o interior. Entendeu? Alguém de praia, quem não sei, mora. A pessoa, segundo a praia, hoje, a maioria é pessoas que vêm de fora. A praia tem uma imigração grande de pessoas do interior. Então, a hora que eu falo é alguém de fora, alguém de Sou Mara, a maioria é alguém que está na praia hoje. A gente pergunta se tudo é de uma forma ou outra, se tem alguma ligação com o interior. Então, o interior é que você aguenta a cidade. A cidade é que você produz, mas a maioria de produção também é do interior para dentro. Antes, o gol de Boitras e Gerilson, assim? Sim, por acaso, já não tinha feito o nosso primeiro evento, que era com o Gerilson Jerele, que foi também na Somada, e foi um bom evento, sucesso, né? E aquele foi o nosso primeiro evento grande, que não fez Linha de Cabo Verde. Um gozo aqui, não está na Gol de Boi, mas sempre você quer trazer, alguém que ainda quer trazer, que é para Pumé ou Bess? Já, a hora é ser, a razão que não está fazendo aquela Pumé. Nosso objetivo também próprio é aquela mesma, aquela que é nos planos de evento. A Pumé nunca está fazendo eventos com artistas nacionais, mas nosso objetivo é pôr Cabo Verde na mapa, no sentido de evento. Ou seja, trazer para palcos de Cabo Verde artistas que nunca pisam ali, artistas que sempre pôr o Vuta, que crê o Oja, mas pôr o motivo outro que tem possibilidade de o Oja, para a maior e nunca se pisam ali. Então, o objetivo de nós mesmos é trazer artistas para Cabo Verde que nunca pisam a Palco de Cabo Verde. Então, nosso objetivo é focar naquela mesma, trazer artistas de palcos internacionais para mostrar para Cabo Verde também que tem condições de receber e tem condições de promover e fazer um evento do tipo. E, normalmente, artista de Sima Geril, Sima Matias Amazzo ali, para bem, então, o show na Cabo Verde tem que ter um bom negócio só, mas, por exemplo, em termos de cachê. E, como que foi aquela parte, negócio com o artista, principalmente, do show ali, sabendo que se é cachê, se não, em jovem, se é cima de seus cachê, nunca está podendo pagar. Bom, se eu fosse um descontinho, eu negocio só um bocassalho, um oito. Não, é o seguinte, né, cachê de Matias Amazzo é um cachê fixo, né, artista, ao que chega a certo nível, ele tem um cachê fixo, e aquele cachê, que está muda, independentemente se show na Europa, na África, nos Estados Unidos, aquele cachê é fixo, para a maior artista, você vai estar de acordo com o que você quer, se está aí, é tabata, faz esse cachê, né, então, esse cachê é um cachê fixo, que tem, que tem disto, que tem sub, que tem truque ali, põe que lá, você tem entender, aquele cachê fixo, né, é claro, tem um custo financeiro lá elevado, mas, o mais importante, é no trabalho com artistas do tipo, é que nem questão de cachê, você tem entender, como qualquer promotor, porque chega lá, não sabe, quando eu entro em contato inicial, com o Matias, não sabe, mas já tive a proposta, de promotores de Cabo Verde, que era para vir para Cabo Verde, só que, uma quinta flã, tipo, a nossa, não te faz eventos, ou não te trabalha de forma diferente, a minha razão, quem consigue, trazer Matias Damage, ou quem consigue convencer Matias Damage, para vir para Cabo Verde, é para o maior coisa, uma chinta, com a produção de Matias Damage, uma chinta com Matias Damage, em si, e ser manager, se atendem, e mostrar-lhe, qualquer condições, uma quinta, para ser, enfim, que está a trazer artista, artista de que se calibre, para vir para trazer, a primeira coisa, que eu tenho que fazer, eu tenho que inspirar confiança, no artista, existe um bocadinho, como eu estou falando, desconfiança, naquele mundo, onde que artistas, que estão conseguindo, confiar na promotores, promotores, hoje também, que estão conseguindo, confiar na artista, enfim, tem um bocadinho, de atrito, então, olha, esqueci, o mais rápido, o melhor de fazer, é tentar trabalhar, de forma que eu te inspire a confiança, ou que eu inspire a confiança, então, é mais fácil, eu vou conseguir, ficha o negócio do tipo. O que foi o Xinta com a equipe, é tipo um Xinta na Via Chamar, ou Xinta a frente a frente e pague? Não, Xinta a frente a frente, tipo, por exemplo, aquele evento, por exemplo, é um evento que ia ser planeado há anos, já tem quase um ano, que negociação com o Matias Damásio começa, até porque, se você está a par, nós não lançamos cartazes, ali na Cabo Verde, foi no mês de setembro, início de setembro, se não lançamos no mês de setembro, de setembro para dezembro, são quase, cinco meses, ou quatro meses antecipado, se você está entendendo? Então, não tinha que ir lá de afichado, a mídia não tinha que viajar para Portugal, viajo para Portugal, duas ou três vezes, para Xinta com o Matias Damásio, e se a organização, para Xinta, para fala, para organizar, até porque, também tive que fazer um outro viaje, antes de, que fui para Luxemburgo, onde quem vai participar de um evento, de sexto, para ter noção, o Moxias Evento é organizado, e o Moxias Evento é feito, e também troca a ideia, para não poder ter um evento, do tipo, de qualidade, para não poder dar resposta mesmo, ao evento de na Cabo Verde, para caber um ser tão diferente, aquele que está a fazer o fora de mim. Oi, dia 20 de dezembro, temos um show, eu cujo aqui, pessoas têm que estar atracionando, tchau, vamos lá, de dois shows grandes, no mesmo dia, depois, fomos lançados, no mês de... setembro, setembro. Quer dizer, então, que o seu show, foi anunciado, antes daquele outro show? Para ser sincero, acho que ela caiu novidade para ninguém, mano. O cartaz foi lançado, muito, muito antes daquele outro show, para a moda, e foi um processo que foi assim, nós não lançamos a cartaz, antes de ir bem na cartaz, chamo o Flow Mode, que foi a seleção de data de evento, para a moda, para a moda, tudo que era um processo, a mim, também, em Cabo Verde, sempre, tinha um colega, disse ali, onde que não faz isso, onde que fez uma pesquisa de mercado, foi a pesquisa de mercado, a primeira coisa que não queria saber, é, onde que as artistas mais desejaram na Cabo Verde, é quem? Quem aqui, que artista que pessoas realmente criaram hoje na Cabo Verde, que Tobiru tinha na Cabo Verde, mas, ainda nunca tive ali, então, onde que não tinha a conclusão, mas Matias Damasio, um dos artistas mais desejados, ali na Cabo Verde, que lá foi o primeiro passo, segundo, escolheu uma data, para Matias Damasio, onde que, na Cabo Verde, não faziam um estudo, onde que, tipo, fala com alguns promotores, tenta informar um bocadinho, para pôr-se coadir data, então, onde que, para apanhar o que não faz, para pesquisa que não faz, não marcar, que tinha um evento, inicialmente, marcado para aquela data, então, foi ok, dia 23 de dezembro, uma data estratégica, então, não estou a usar aquela data, não é? Então, não estou a usar aquela data, então, foi lá que nos selecionou a data, sem conhecimento nenhum, mas, possivelmente, tinha um outro evento, que acontecesse naquela data, por exemplo, para uma hora, é claro que a gente sabia, mas tinha um evento, de aquele calibre lá, na mesma data, nunca sabiam, um evento, de aquele, na mesma data, que tinha já um evento, até porque, a nós, nunca tem intenção nenhuma, na competição, com nenhum promotor, nenhuma promoção, e nenhum evento, né? só que também, já não tinha selecionado a data, já não anunciava nosso cartaz, só depois de ter anunciado o cartaz, bem surge, um cartaz, de aquela outra produção, da Flá, Save the Date, você está entendendo? Ou seja, aguarda aquela data ali, para a maior parte, não crê bem, fazer um evento, naquela data ali, que ainda, que nem era um cartaz, era apenas um anúncio, houve anúncio da Flá, mas também surgiu, um evento naquela data, você está entendendo? E depois, quando não houve, até para nós, também foi choque, mas não foi, é um sábado comum, em cima de qualquer outro sábado, não é? É normal que tenha um outro evento, só que nós ainda também, nunca tínhamos nem dimensão, de evento, que só também, não é para bem que aconteceu, naquela data, que já não tinha anunciado, um cartaz, de Matias Damasco. Então, acho que, aquela data, responde um bocadinho, de pergunta. Em termos de, vendas e bilhetes, até agora, Moxaway? que lá é, a minha irmã, está dando, está dando, está dando feedback, daquela parte, É, ok. Em relação a vendas de bilhetes, uma hora que não está falando, a bilhete, se dá sair, é um bom ritmo, visto que, é dois eventos, né, o público se divide, é claro que, não tem, nosso público, específico, que, música de Matias Damasco, te direciona, diretamente, para ele, normalmente, inicialmente, é que esse público, lá que te dê, remassa, na compra de bilhete, e, se eu não puder, hoje, um conjunto de promos, essa sold-out, e eu não lanço, aquele primeiro lote, que é só mais de 50% vendido, então, até o dia de evento, muita consiga, atinge, aquele objetivo, estipulado, antes, não tinha um projeto, um outro objetivo, estipulado, que era, só no mercado, naquele dia, mas, para a sequência, de coincidências, que a venda surge, muita entende, também, aquela mudança, até na compra de bilhete, mas, você vê que, ao ver o ano, também, a maioria, arribadora, que se adquire, seus bilhetes, então, até lá, não se conta, com a aderência, de pessoas sustentáveis, para o evento. E, evento, você imagina, é maior que estava a ser, é um gusmo, se estava abadha, e é chintado, é maior, é maior que estava a ser. Eu sei, que ela é, é simples, evento, evento, já tem, no 70, acho que eu não consegui transmitir, a imagem, de, de, que tipo de evento, que no setabá promove. É um evento top, um evento de qualidade, onde que, tudo está a ser feito, de forma top, você entende, é um evento, já diferente, um evento, um evento com objetivos diferentes, onde que, nunca tem, ambição, na ganha popularidade, de evento, você entende, para morrer, tipo, nunca está fazendo, nos eventos que estão alinhados, para 20, 30 mil pessoas, é aquele tipo de evento lá, nunca está bem, conta, nunca está fazendo um evento, para não falar, não está preocupado, com 30, 40 mil pessoas, para morrer, é aquela que está pondo o dinheiro, na bolsa, não, nós, nós todos não está trabalhando, nós todos não está dependendo de outra coisa, nunca está dependendo de evento, evento é uma coisa que nós nunca fazemos, para morrer, não gostam, e normalmente, a gente gosta de algo, coisa que está preocupada, mas com algo, é a qualidade de evento, você entende, é um evento que está a ser feito, focado na qualidade, focado na mostra de diferença, para morrer, só para dar um exemplo, existe, tchau pessoas hoje, tipo, se preparam todos, mulher, homem, enquanto essa jovem, aquele que ele quer lá, solteiro, e tal, solteiro, então, ela participa nos seus eventos, você entende, mesmo também, enquanto essa indica forma, aquele que ela, ela participa nos seus eventos, mas, que as mesmas pessoas, horas que as casas, horas que as chefes de família, horas que as ocupam um certo papel na sociedade, profissionalmente, então, isso está parando de ver eventos, agora, você se botando a nota, aquela, e a razão que isso está parando de ver eventos, é que para morrer, eles quer crescer, mas não, tudo alguém crescer, tudo alguém quer divirar, só que, isso evita sair para morrer, isso evita sair para morrer, já eventos, que está fazendo, você entende, está, mas esse caput está naquele ambiente lá, como aquele ambiente lá, que é propício para isso, para morrer, por exemplo, ou quando você está fazendo um evento, por exemplo, na Praia de Mar, ou algo assim, que te exige já, para uma pessoa, imagina, um senhor, que é chefe de família, ou que, não, não dizemos, senhora que é juíza, ou advogada, ou tem um certo estatuto social, ele, aquele evento, ele está falando, bom, a amiga tem que conseguir ver aquele evento lá, bom, aquele evento lá, primeiramente, ele te exige, para me pôr um mini short, um boluzinho, e depois, para não estar lá na Praia de Mar, até 6, 7 horas de palmanhã, naquele evento lá, ou um evento, que está bem, até 6 horas, 7 horas de palmanhã, ele está falando, a amiga está bem aquele evento lá, para morrer, primeiramente, ambiente, que é qualificado, para não estar naquele ambiente lá, tem a imagem, tem a imagem para um protege, não tem, não tem, não tem, ele tem uma imagem para o protege, e tem mensagens para a manda, você entende? Então, automaticamente, aquele evento lá, que é em evento, é que é para mim, você entende? Então, é para morrer, que é para sair de casa, para morrer, por exemplo, já aquele show ali, por exemplo, deixa eu comentar, deixa eu comentar, a pessoa está falando, a gente tem 5 anos, não acabar o evento, ou 6 anos, não acabar o evento, mas sabe aquele evento ali, não está entendendo? Para morrer, é um evento que, já sabe, pelo menos a imagem, que não nos está atentando bem, por volta daquele evento, ali é um evento que, que bota bem, bota divirte, primeiramente, bota divirte, bota xim de seguro, você entende? e depois, bota volta para casa, na hora, que bota e volta para casa, para morrer, não está para cumprir o horário, você entende? E, porque tem que sair de lá cansado, para morrer, às vezes, para o evento, às vezes, para o evento, sai de um evento cansado, estressado, não está entendendo, para morrer, quer dizer, para morrer, falta de segurança, para morrer, tudo que as dores de cabeça, que bota tendo durante aquele evento, e o tabaco chega a casa, tipo, tudo rebentar, para o poliflade, um noto de evento, não, nós nunca temos, nós nunca temos um evento, assim, de bocubu pequena, ou bocubu mulher, se botando, você entende? Pou bem, poxinta, poxinta, poxubu cruzapê, poxubu, aprecia a música, você entende? É claro, ao mesmo tempo, se o dogana toma um sumo, um água, um vinho, pide um vinho, pide um água, pide um whisky, você entende? Xinta, aprecia a música, aprecia o evento, você entende? E, é claro, temos, nunca pode deixar de forma, tem pessoas que, tacre la banta, pirombadio, você entende? Então, tem um ambiente propício, para tudo o que é lá, tem um ambiente propício, para quem é que crê xinta, e aprecia a música, você entende? Sim, mas também, se o evento se desenhar, para tudo o que é o momento lá, tem um momento que o talabanta, outra pila, um peribadio, para o maior também, mas não é que se o outro fala, boi bibo, você entende? O talabanta, pila, um peribadio, mas, então, é naquela que nos está focado, na qualidade de evento, você entende? Só para o reforçamento, o evento tem um caráter misto, não está usando tanto o interior, de fique, como fora, e, no entanto, e pessoas, parte de xintada, se eu crê, hoje é show, num ambiente, mais descontraído, na casa de bucâncer, não tem um parte de VIP, que praticamente, tem cadeiras lá, você pode hoje é show, sentado, se você crê, levanta, depois você consuma, tem um bar lá logo, que você crê, que você crê, que você crê, e também, na parte interior, se você crê, se você crê, mexe com o corpo, se você não tem um espaço, propício de dentro, que você pode fazer tudo que é lá, então, é tudo uma conciliação, e tem dois ambientes de música, tem uma primeira fase, que, desde que estou, início até, concerto de Matias, e tem aquele um post, que, depois do show de Matias, não estava a ter movimentos de DJs, não estava a ter equipas de ferro e gaita, que é para dar aquela outra cobertura, naquela parte, que é problema mais para ser, problema mais, mas, no entanto, não concilia, também, aquele ambiente, não só voltando para aquele público, mais maduro, mais grande, mas também, aquela camada jovem, não pensa, naturalmente, não equilibra aquele conceito, daquela venta, nesse sentido, então, tem de tudo, o tabaço, o tinta, o divirto, é importante, eu sei filhos de lá, se me engano, é importante, é ser em ecstasí, você consegue ser em ecstasí, daquela venta, eu não vou atender, eu não vou atender, então, eu deixo ali uma tia, gente tem que chinta, quem chinta, eu não vou atender, gente, para o meu preço, e eu vou próprio, para o mestre, eu vou ter um stare, eu vou ter um stare com o FIC, mas não tem um modelo, que é stare, é o livro e trânsito, é o livro e trânsito, é o livro e trânsito, está deixando, a informação, é o livro e trânsito. O ananas, o ananas não tem, é o seu pôr, é o seu pôr, é o tipo, o ananas não serve, é o seu pôr, o evento, se repara, até não fazemos um vídeo, onde que, primo, flow, na maior basof, maquilhara, roupa de fripasse, fato, ele é fato, ele é fato, ele está com tudo isso, homem, homem, é só fato, tem que, também, a cima, o problema é com aquela, você é mal vestido, você entende, que o ato, ele é bem vestido, o seu pôr, o seu pôr, o seu pôr, Agora, para a vida que ele vai trocar e torne bem, melhor vai vestir o direito, não é isso? Mas é tranquilo, às vezes, se o pai está tendo uma experiência, até porque o mestre troca de aquela experiência que tem e fica, se o pai não está dando cobertura e não está tendo a transmitir aquela outra imagem, agora sim, bem fica, bem recebido, bem tratado, em vez de aquela outra imagem anteriormente. Em termos de segurança, o pessoal está preocupado hoje, depois de Matias, agora é bem tipo que os redores de fiquem, todos eles têm segurança lá, ou... Exatamente, Jamal. Eu estava a primeira pergunta, por exemplo, é pontos cegos, não é? Que as partes, as pessoas que têm muito importância, que as partes mais importantes, que é exterior, que é exterior para acessos. Então, eu estava a pôr umas equipas de segurança na tudo aquilo exterior, para cobertura, mesmo sabendo que estão agentes policiais por perto, mas não só. E nos eventos em si, nós não acredito, é um público que nós temos, é um público extremamente qualificado, comportado. mesmo caro de vento, mas hoje nós chamamos aquele tipo de público lá. Nunca sabendo que é um ambiente hostil, mas é um ambiente de felicidade, de paz, de família. Então, as questões de segurança, eu te aconselho com o que é lá. Mas eu consigo julgar com o tipo de público que nós temos e segurança. Então, eu estava posto fortemente na segurança, mas mesmo sabendo que o nosso público também é um público de seu comportamento, de seu qualificado. Um ponto, só naquela questão de segurança, agora sim, só para falar. Tipo, nos eventos em si, se manflou, o nosso foco mesmo, mano, é qualidade de evento. Não creio para o bem, não creio para o chino de seguro, para o passe, a saiba, para a morte. Não tenho planos de fazer mais eventos no futuro. A minha creio para não chegar a ponto que há aqui falar. Ok, rapazes ali, Golden Boy, se está fazendo o próximo evento, eu vou estar falando, aquele evento lá está bem. Independentemente de o que tem aquele evento, eu vou botar para a morte. É um evento que também botar chino de seguro, botar para a saiba e botar para sair de lá a realizar. Você entende? Então, a segurança também, a segurança desse evento ali não se priorirá. Você entende? Nunca creio para ninguém, nunca creio para ninguém bem lá para sair de lá insatisfeitos, mas nunca creio para nada, quantíssimo, ninguém que está bem lá. Você entende? Até, não te rigoriza tudo, pontos. Até, não creio para a pessoa sair de casa, chega aquele evento seguro e também, não creio para a pessoa sair de evento, chega-se à casa de volta seguro. Você entende? Então, é naquele sentido lá que não está trabalhando na questão de segurança. É que só uma segurança para show ou para show, mas não creio para a segurança para show ou para show, e também após show. Você entende? Que depois de show para a morte, não creio para tudo alguém sair, entrar na carro, chega-se à casa direito e, durante todo aquele tempo lá, não está-se lá para a cobertura nas questões necessárias para as pessoas que chegam-se às casas de volta seguro. Exato. E, para isso, é sempre a questão de sempre. O trabalho só é com parcerias, parceiros que, nesse caso, equipa de segurança privada e Polícia Nacional de Cabo Verde. Então, é todo um conjunto de trabalho que deve ser misto para garantir a segurança completa do evento. Além de Matias Almas, não tem matas também que de casa? Que de peso. Não tem matas de peso, não tem matas de casa. O Capo Verde deixa também de fora matas de casa. Nunca pude bem fazer um evento. O Cabo Verde tem bons artistas, agora sim. Nós é concheiro hoje no mundo de música, mas não temos bons artistas. Nós é concheiro para países de música, não é? Então, nunca pude bem fazer um evento, apesar de não se trazer um artista internacional, mas nunca pude bem fazer um evento só focado em artistas internacionais. Mesmo também. Para nós não lhe crer para aquele artista internacional que está bem. Para hoje também. Artistas que têm dentro de Cabo Verde. Mesmo Matias estava a ouvir alguns cantores que cantam. Você entende? E não queria transmitir aquela imagem também, aquela mensagem, mas não tem cantores, mas não tem músicos que bailam. Você entende? Então, é naquele sentido que não tem artistas também nacionais. artistas de peso dentro do Cabo Verde. Então, em 2023, a pessoa só vai ter a oportunidade de hoje, Matias, para comer, um show inesquecível. Nem de querer não ter vários artistas que é de nós. Sim, sim. É, não tem artistas de nós, não tem artistas de nós. Não tem artistas de nós, por exemplo. Não tem Gary, que é um dos melhores nesse momento na Cabo Verde. Não tem a Jocelyn, que nunca pode deixar de destacar artistas feminino e voz feminino, porque não tem grande voz feminino. Então, nunca pode deixar de fora. Não tem também alguns outros ritmos diferentes. Não tem a Jonathan. que, por acaso, no último tempo, tem estar a ouvir o seu jovem, um jovem tão criativo. Eu gosto desse trabalho. Principalmente aqueles últimos que tem estar a fazer ali, tem estar a ter repercussão. Então, é importante também que os jovens de nós te representam, não é? É questão de, nunca se fala assim, da oportunidade, entre aspas, mas é deixar-se fluir. E a hora que a nossa flor se flui, é no ambiente do tipo. E, para modo, você pisa mesmo no palco e você, praticamente, tem que saber que o Podiflow abre um show de Matias. E, então, é que é uma coisa... É um amigo que, se não fosse artista, que você tem que abrir um palco de Matias, mas ainda sabe orgulhoso. Não sabe cantar no palco, mesmo no palco de Matias. E, então, é uma oportunidade grande. Para modo, eu não sei, milhões dos melhores de Palop. E tem o seu a oferecer, o seu a dar. E, bom, como artista, vou poder ter a partir do que ela. Vou poder falar, vou poder conversar. Quem sabe? Projetos futuros. Então, é tudo o que ela tem. Então, porque eu estou, já lhe sou como... Nunca para o pessoal lá, mas eu lhe sou como um mercado para mostrar esse trabalho e ganhar. Mas, também, aquele troca de relações da conta. Redes. Cria aquele network. Cria aquele network no mundo artístico, né? Matias, um artista já de um calibre super alto, internacionalmente. Então, há-se que, há-se que, como um artista... Para uma amizade, às vezes, também, um evento para fazer. Há-se que ainda participa em certos eventos para uma amizade. Então, ok. Aquele evento é um evento oportuno, principalmente dentro de uma área de negócio, que, independentemente de qualquer área que você está sendo, para uma amizade. Eu estou falando aqui. Então, concha mais pessoas. Então, cria-lhe um network. Você está entendendo? Que pode bem servir no futuro. E, mas, também, você põe a minha cabeça na mapa para montar bem o meu produto. Você está entendendo? Então, é naquele sentido lá que artistas estão... Todos os artistas que estão lá até hoje... Por exemplo, não têm o seu pedido, mano. Não têm o seu pedido de artistas. Não têm o seu pedido de artistas. Não têm o seu propósito de artistas para participar nesse show. Só que, claramente, nunca têm capacidade, ou nunca têm condições de pôr tudo artista nesse evento. Você está entendendo? Mas, não te respeita e não te agradeço tudo o que as outras artistas que têm estado tomando a proposta de pedir para participar nesse evento. Infelizmente, não tem uma agenda cumprida. Você está entendendo? E, não tem o seu pedido de artistas para participar nesse evento. Sra. 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 é um projeto dentro de um projeto mais grande. Nós não temos um projeto grande que, calo verde, onde as plataformas aquele projeto ali se até passa para ele. O projeto é caçudirário para calo verde. Calo verde de nós, nós temos que estar fazendo ali também. Mas nós não queremos expandir para o planeta inteiro. Não queremos fazer eventos na Alemanha, não queremos fazer na França, não queremos fazer na Portugal, não queremos fazer na América. Então, nós estamos com essa de que noite? Pouco a pouco. Mas calo verde é onde as plataformas. Então, Simão, se até falou. E daí traz 12 a 3 concertos internacionais com artistas que nunca ganham ao verde e por ano não estão trazendo. Então, é dentro de um projeto mais grande que tem. É claro que o projeto de 2024 já sai um andamento. Então, as pessoas por aí se até esperam a Golden Boy se traz dois artistas ali, peso. E não pensaram também mais para a África, mas não se até vira contexto também, não se vai para a América Latina. não se vai para os Estados Unidos e não se fosse quantíssimo. Não se fosse quantíssimo. Então, para 2024, se perdem, se perdem, 12 artistas ali, peso. Tem a América Latina, ou de Estados Unidos, também se ele calveiro para a primeira vez. Então, é sempre assim. E nós é sempre para a primeira vez. A licença não está em um caminhar, não está em uma subida. O objetivo é sempre subir, nunca diz. Então, se goste, se prepara, não começa com o Gerson, já não traz o Matias, se não fala quem será o próximo. É claro que nunca tenho intenção nenhuma, não traz um artista de menos qualidade do que o Matias, mas sem o igual ou mais alto. Então, se manufla, não se cria aquela base e bate a subir. Então, não tem já um projeto para o ano de 2024, com artistas de calibre também internacional de o mesmo peso, se não o mais, que também também pisa cabo verde para a primeira vez. Agora, o segundo... Ela anuncia, não? Há? Ela anuncia, não? Nunca pôr a anuncia. Nunca pôr a anuncia. Eu não sei. Vamos só no Cusão Mareado. Sim, não sei. Um Cusão de Carabez não está focando a Matias. Já logo depois de Matias, logo depois de Matias, provavelmente não também anuncia o nosso próximo artista, que no Templanos também não anuncia-lhe cedo para a moda. Tive algumas críticas quando o lançamento do Matias no mês de setembro. Para uma pessoa se até se confia... Acho que é questão de cultura. A pessoa se fala não, aquele Matias já está contando isso. Mas aqui, a pessoa que está lançando cartazes de mês de setembro para um evento que estava contando em dezembro. A não está lançando esse evento cinco, seis meses antes para uma coisa. Para dar oportunidade de bora, se bata, prepara, mas tem aquele evento de seis meses para a moda. Eu tenho que entender. eu tenho que fazer gerência. Eu tenho aquele evento de seis meses, de outra começo a fazer gerência. Por exemplo, eu me gosto de ler e eu me sinto a bancavo verde. Eu me seguindo a pensar, eu me sinto a bancavo verde um ano antes da cumpra passagem. que nem a primeira maneira de coisa. Seguindo a plana de mão, um ano antes de eu cumprir passagem, mãe cumpre passagem um ano antes, depois recupera, depois começa a comprar roupa. Um grão, um grão, um grão, um grão, um grão. Tem que ir em timaleta. Olha que chega de vespas de dia que está bem. Então está pronto para a bancavo. E um cachinto aquele peso de gastos, né? Para a moda não conseguir dividir, não conseguir preparar o tempo. Normalmente, minha dona está a caminho longe de vespas. O gato espera tem que manchar para quando você sair para o bem. Se você sair de casa de vespas, você está lá no tempo e ainda está o tempo capaz de você ir lá e ainda guarda e descansa. Você tem entendido? Então é naquele sentido que a nota anuncia sempre sério, a nota deixa a pessoa saber e a pessoa se está preparada financeiramente, psicologicamente, emocionalmente, percebe o artista. E razão também que a nota lança já nosso próximo artista bem, bem cedo, é para moda e fazer. Não está bem xinta não está fazendo uma pesquisa outra vez de data, né? Qualquer data para moda. Na Cabo Verde já existem uns datas que o puriflou já está bloqueado. São uns eventos que estão acontecendo sempre nas mesmas datas. Então, tem que ir bem xinta com os promotores para saber qualquer data que está disponível, para saber qualquer agenda de eventos. O povo sabe moda que o apoio de boa e moda que o enquadra de boa no sentido de que tem um choque. É consideração ou... Tipo assim, não. Se a minha sua empanharia, já está. Ora, se a minha está definindo um princípio que é assim, quem é que está trancando em alguém para conseguir caminhar, é por trancar em alguém é bem. Mas, mais tarde ou mais tarde, está trancando na vida. O que trancando na vida já é difícil por isso trancar. Então, eu nunca tenho objetivo de trancar em ninguém. Ou trancar com ninguém. Então, para a questão de que ela não tente fazer de melhor forma possível, mais profissionalmente possível, se a minha fã não não gostaria para não competir, não gostaria para não ganhar popularidade, não gostaria para não fazer nos eventos na paz, tranquilo, sem estresse. E tem que se ter ali para tomar na boca, entre em atritos com outros promotores, então, para a questão de que ela. e também até porque o povo merece, para a maior se perguntar o povo de momento que a Marcia estava dividido entre os eventos. Você está entendendo? Tem espaço, tem lugar no calendário, que aqueles dois eventos lhe podiam ser feitos em dias diferentes. Mas, infelizmente, para a questão de coincidência, para a questão de um trabalho, talvez, que pode até falar um trabalho mareado para a parte de produção, e acho que é um trabalho de produção que a seta fala de que é outra produção, a seta fala de minha produção, a mim tenta, dentro de condições que não tenho, tenta em fazer o máximo para os eventos que não tinham nenhum outro evento naquela mesma data para andar para andar para o público chance de odiar um evento só e não de vir entre dois eventos. Mas, Simão falou, infelizmente, que foi possível fazer essa alteração, você está entendendo? Mas, é bem importante que no consciencializa e não pensa, não é que não te recebe artistas internacionais que nunca pisam palco de Cabo Verde e também que não fronte a público, que não põe alguém na situação de saia justo, que não põe contra a parede, onde que tem que te fica agora é que eu sei, você está ali ou você está lá. Você tem espaço, para mim, imagina, só para dar uma ideia, dezembro é cheio de festa, cheio de festa, mas, no entanto, até ainda, não coube nada de nenhum evento que está acontecendo no dia 30, você tem nem de dezembro, você tem nem de ter um evento, acho que se tem que ter um evento grande naquele dia. Então, sempre tem datas que podem ser usadas de melhor forma, então, nunca tem necessidade de dois ou três promotores que marcam o evento no mesmo dia, para uma hora de trabalho, você está fazendo pessoas correm para diferentes lugares, você está causando mais caos, você está causando mais atritos, você está causando mais desorganização, você está entendendo? Então, acho que tem necessidade naquela única, para evitar que ele é promotor-se, quem se promove, tem que extinta, tem que ter um bom senso, e extinta, e tira um consenso na tudo quanto é evento que te aconteça, o único que está bem para o povo, agora se ele está pensando, está ali, está lá, está ali, está lá, você está entendendo? É naquele sentido, existem condições, existem mercados, existem disponibilidade, então, tem necessidade para não se fazer dois, três, quatro eventos no mesmo dia, está entendendo? Não preenche a agenda de forma mais correta possível e de forma mais profissional possível, onde nunca está a fronte a cada um. Em termos de fãs de Matias, que estão lá se apresentem no show, tem a possibilidade de ter alguma foto com ele ou? em princípio, não tem tudo uma agenda que se serve feito, se não faz o desenvolvimento mesmo, que é, a ideia é criar uma sessão de, tanto de autógrafo, fotografias, num ambiente estável, ainda, está a ser definido, então, é claro que fãs podem ter aquela oportunidade de olhar Matias, de ter uma fotografia com ele e até a conversa com ele, que é por um longo período, mas podem perguntar qualquer coisa, tem aquela oportunidade. E a pessoa estava tendo a oportunidade de ouvir artista, de conviver com o artista um bocadinho, ter foto, autógrafo, tudo o que ela tem, não tem uma agenda para não cumprir, não tem, mas tudo o que ela está para ser feito e não estava até a revelar aos poucos como é que está acontecendo, quando é que está acontecendo, mas mesmo Matias também está super, super contente, super empolgado com o facto de ser também para Cabo Verde, para a primeira vez, para morar um artista que já dá a volta ao mundo, mas, no entanto, nunca toca na Cabo Verde licenção. Então, por isso, ele também crê bem, é crê convívio com o povo, é crê convívio com o fã, precisa de entender? É crê hoje, ele é curioso para hoje calquecer fanbase também ali na Cabo Verde, para morar. É claro, não está flando, já me já flando, outras pessoas já flando, já ouve, é ter noção, mas tem um fanbase ali grande, mas é crê bem, peixinho, aquele calor, aquela recepção, aquela harmonia, você entende? E também conche de perto esses fãs. em termos de exigência, não sei como a morrinha, que é pedir caviar, pescoço, é um gajo simples. Não, por acaso, por acaso, é um gajo super, super simples, mano, é um gajo que não conche, por exemplo, não conche pessoalmente mesmo, não só na questão de eventos, já não tive colo, já não chinta, já não toma café, já não fala, você entende? É um gajo descontra, até porque Budaphano é um artista de seu equilíbrio, às vezes é mais facetente, mas não, por acaso, é um gajo simples, mas é claro, se me bem por causa, é um gajo que eu recebo em direto, como você entende? Para eu deixar com vontade de todo. Conheço água. Sim, conheço água. Um sumo, um biscoito, um bolachinho, coisa assim do tipo, mas sim, se você recebe alguém, tem que receber alguém de melhor forma possível, e também, para mal, a razão é que, é que nem mesmo, é que eu tenho que ser uma tia já pide, tem que ser uma tia já pide para mal cozer. Sim, eu falo, nós é um grupo que tem a ambição de trazer artistas ainda mais grandes. Então, no mundo de música, artistas está papi, está comunica. Sim, nós não está falando, está roué, alguém está roué, esse que é artistas está roué. Matias, sabe, é um cabo ver para o primeiro peso, mas existe já, tipo, todo alguém está de olho nesse evento, o que está a ser, o que está a ser recebido, o que está a ser tratado, onde está a ficar, tudo aquilo. E artistas, eu gosto de qualquer artista, agora se lhes estivesse também em Cabo Verde, eu falo, Matias estive lá. E se Matias estive ali, eu sei de lhe satisfeito. Então, aquela tia abre parte a outros artistas, está despertando a curiosidade, a outros artistas também, não é bem. Muitos artistas, por exemplo, que estão em Cabo Verde, é que é para morrer, é que é para morrer, mas que estão a crer bem. Esse que tem ideia de morrer que Cabo Verde é, esse que tem ideia, não é Cabo Verde, é naquele sentido de música. Então, não tem que ser alguém que está a crer bem, mas que espera muito bem primeiro, fez hoje a morte, terceiro, depois, para se considerar a bem. Então, é naquele sentido. Então, se eu tratar o direito, eu sei de uma imagem positiva do meu país, eu sei de uma imagem positiva de produção, você entende? E com o que é lá, eu vou abrir porta para mais e melhor. E quando ele pode se preparar para... Para o seu, Matias? É. Primeira coisa, a boa... A nossa primeira coisa, é que a prepara para o seu, a primeira coisa, para o 13, eu tenho que só preparar. Se eu tivesse preparado, eu conseguia, mas não 13, não é? Então, se não acredita, mas se não consegue, qualifica para o 13, mas também não consegue, qualifica para o seu. Mas é claro, só que a recepção de Matias é com coisa que é com responsabilidade de Golden Boys. Você entende? Golden Boys, disse assim, é um intermediário. Golden Boys é um mensageiro que se te faz com isso, é um desejo de povo que Golden Boys se te faz com isso. E o mundo é criou-nos dentro dessa terra e fora dessa terra, está falando, crê, não tem um sonho de o Matias Damásio na Cabo Verde. Me conhece a colega, não tive essa ideia de falar, ok, se você tem ganha de o Matias e o criou-se de Matias a nós não está fazendo quantíssimo. Aquela ousadia, aquele atrevimento que sempre não tive o nosso crioulo, se tudo ali é não está fazendo, nós estamos em outra vez. Se pode ser feito, não está fazendo. Você entende? Então é aquela ousadia. Mas, a nós é apenas mensageiro, de sensação, então, recepção de Matias, que a gente depende de Golden Boys, a gente depende de público cabo-verdeano, de povo de Cabo Verde. Você entende? Para a maior, a mim, a mim, com Matias, já nós é amigo, a mim já sabe quem que mim é, a mim já sabe quem que ele é. Ele sabe que tipo de alguém que mim é e que tipo de alguém que ele é. Mas, este povo de Cabo Verde mostra a Matias, da Más, quem é que é povo de Cabo Verde. Móde-se que o povo de Cabo Verde recebe alguém, horas que vem visitas, e móde-se que está atrás de alguém, horas que vem visitas. Que ele mora à base, que tanto não está para ele, você entende? É que é só para ele. da Sperma, o povo também adere a Golden Boys e mostra, né, mostra a Matias que ele mora à base, mas realmente, mas que ele mora à base, é que é só conversa ou não? Não existe. É que ele começa praticamente, ele é um processo. Ele começa desde o momento que eu piso ali, desde o aeroporto. Móde-se que você ser tratado, o povo entra. Móde-se que você recebeu, que é lá, desprotocolar na porta. Que clima, que é amor que recebeu. Equipa de segurança que você te levou o hotel para onde que você vai esperar. Móde-se que você está a ser tratado. Então, tudo é um conjunto de fatores. Como aqui, que você te vai tratar a Matias no hotel e acabou. e não se pode comer. Então, todo aquele carisma e restaurantes que vai comer, então, é um todo. Então, toda aquela forma de receber Matias são a nossa. E sempre falo de aquele ambiente interno que ela nasceu, que é canta, que ouve-se música, que demonstra aquele amor e efeto de verdade que o público está sentindo para ele. Então, é tudo um conjunto de fatores interligados para a recepção ser tópica, dependência de nós. de Golden Boys. É que é só Golden Boys. É que é só Golden Boys. Sim, e não estou a continuar a fazer. É que é só Golden Boys. A recepção de Matias é a responsabilidade de público, de povo, e a nossa conta com o público para receber Matias de melhor forma possível. Amigos, eu queria dizer, senhores, é para onde eu os anuncia. Se esse tempo antes que era tempo de me fazer a roupa, juntar uma era... Como é que o professor era o chão? Sim, eu sou que é boa. mas eu ainda espero me fazer o bom... Eu ainda espero me fazer o bom fato para o maior... Às vezes, por falta de Ciro, ganhar o nome, você tem que entender. É o fato não, pode ter um monte de ouve coisa de lendo. A única forma para eu apanhar os cachinhos de entrar na porta é caso me amabasofo que Matias, não entende? Ah, mas é tempo que eu vim de Senegal há pouco tempo, né? Então, eu ainda espero me trazer Ciro à vontade. Então, eu nunca tenho problema com quem é lá. Gente, gente, tem aquele particularidade lá, vietinho, não se põe na mídia, faz tanto. Na boca, minha palavra, a era que eu tenho que eu acusar de pensar, para vocês terem, para a moeda, é próprio, se ele é consciente, a boa, é troca um pouco para o fato, mas a gente tem que pôr uma sabedilha, para vocês terem, com calça, com calça assim, flexível, para vocês terem, para a moeda, ela tem que estar na correria, vai ali, vai lá, vai lá, então, é que tem, tipo, o pior é sim, para a moeda, é um sacrifício, olha, escuta, faz evento, você entende? Para a moeda, é um show que, claro, nós também, não está criando esse show, para a moeda, nós também, nós também, não fazemos uma tia de damasso, nós também, não fazemos uma tia de damasso, mas, impossivelmente, nunca está podendo fazer aquela, para a moeda, para nos atender, para nos servir, você entende? Nós, nós, não, não serve isso de público, não é? Então, automaticamente, nunca tem como, xinta, para não apreciar, não está esperado, não tem como, a mídia também, não está esperado, não tem como um dia, xinta também, como um público, para não xinta, para não apreciar, mas a moeda de damasso, está tocando, mas, espera, já que ela tem que ser, ora assim, para fazer, nós, para não ver, mas, eu espero, não tem como oportunidade, também, de apreciar, ser música, xinta, e, hoje, ela está dando um concerto, você entende? Em vez de só produzir. Em termo de recepção, também tem uma recepção, certo, no aeroporto, e, que é a pessoa que está a fazer parte, a sua organização, ou até pode ser, pode ser anunciado, em data, para públicos, uma presença, naquele momento? Não, ora assim, que pode ser a sua organização, nós, nunca, nunca sabemos fazer, aquele tipo de, de evento, lá mano, que é um evento, segregado, você entende? Não, a Nuno, a Nuno, a trazer matéria de damasso, para nós, a Nuno, a trazer matéria de damasso, para pessoas, para o público de Cabo Verde, o Nuno, também, convida pessoas, a participar na recepção, de matéria, quanto mais alguém, tiver lá no aeroporto, te espera matéria, mais sabe, mais contente, mais melhor, é assim, tipo, você entende? O Zensa falou, para morrer na China, você botiga o caso, agora se diz, ou botiga um país, que quer de bobo recebê-lo, já logo de porta, com aquele carinho, com aquele afeto, com aquele amor, não é? Então, eu vou já, automaticamente, já, é, tudo coisa, é, é, que inicia o dia, é, é, que inicia a recepção, para morrer, que ela, automaticamente, já, preparou, você entende? E se eu comecei o dia, se eu comecei o dia direito, você entende? Eu comecei o dia direito, então, a possibilidade é, eu vou ter um dia tranquilo, um dia de paz, você entende? Um dia sereno, até fim de dia. Mas, dias que eu comecei o dia agitado, automaticamente, você está falando. Estraio tudo. Você está falando. Não está esperando, eu estou com o dia para tarde. Mas, você está começando, já com o humor, você entende? Às vezes, a mulher pode falar, vai, eu estou tornando lá, você entende? Mas, não estou nem naquele sentido, lá no Crepa, logo desde o início, desde a entrada, para ter aquela recepção, já calorosa, já amorosa. Quer morar a beza? Nunca tem que esperar, para não mostrar uma tia gel, lá na chão, Quer morar a beza? Tem que ser mostrado, desde o aeroporto, desde o momento, que o artista pisa, no solo cabo-verdeano. Você está entendendo? É de lá, que coisa está começando. Aí, se eu comecei a tratar de amarear, no início, aí, automaticamente, eu já me bai. Você está entendendo? Eu tenho que tratar direito no primeiro encontro que me cobrou no Taitão. Você está entendendo? Para lá, que eu te inspira a confiança, lá que eu te inspira tudo. Você está entendendo? Então, é logo lá de porta, começa a ter recebe, bem recebido, e trata, bem tratado. E para que lá, não está bem anúncia, não está bem, deixa a pessoa saber quando que Matias está tiga, que horas que vou de Matias está tiga, onde que não se recebe Matias, se calhar é o aeroporto, depois de lá, coisa que não se está fazendo. A agenda de Matias também ser compartilhada com o público. Você está entendendo? O máximo de detalhes que não pôr e da público, onde que Matias está se está, que hora que está se está, na que momento que está se está, não está bem divulga. Você está entendendo? Deixa a pessoa saber, para nós, não tem planos de fazer pessoas acompanharem os eventos, desde... Tudo processo. Desde tudo processo. Desde começo de arrumamento de espaço, montagem de palco e tudo mais. Fazer pessoas, fazer parte também das eventos. Você está entendendo? Então, é aquele que é o nosso projeto de extensão, naquele sentido lá. E para quem é que está na dúvida? Onde que está o dia vindo atrás? Qualquer sugestão? Mano, dúvida, dúvida é a coisa mais complicada que tem. Só está se torna dúvida para pessoas que querem saber o que é que crer. Você está entendendo? Para a moda, primeiramente, a gente está falando, a gente sabe o que é que crer. A gente é uma pessoa decidida. Então, a gente sabe quem é que a minha é. Você está entendendo? Então, automaticamente, a gente gosta de ler, não está fazendo, independentemente se a gente produzir aquele evento ali ou não, a gente já gosta de ler de apresentar a minha proposta de dois eventos que, que é que a gente está falando. E assim, que é que a gente faz. Hoje, 23 de dezembro, a gente entra no clima de festa. A gente põe um short com sapatilha, com sapatilha, com t-shirt, para uma batucada, um crer, viste aquela roupa, vazou, que entende? Você está entendendo? E põe o relógio, põe a joia, se entende? Põe, viste vazou, você está entendendo? E chega na minha membro, agora se ele fala, olha, não sabe algum evento, e tal, aquele que é lá. Ou mesmo, sei, me conheço a mulher, senta no espaço, ouve uma música top, de qualidade, tipo, para eu entrar na Natal, para eu entrar na clima de Natal, eu tenho que preparar o espírito, eu tenho que preparar a pessoa a entrar, né? Então, a mim, automaticamente, é o que ela está a fazer? A gente está a falar, bom, eu sabia, se tira o nabas ovo, não sabe, é um colgácio, se tira, se tira, se tira, se tira, se tira um uísque, ou um vinho, você está entendendo? E a gente aprecia a música. Para tudo quem é que te aprecia a música? A minha amiga tem dúvida, das eventos, para tudo quem é que te aprecia a música, tudo quem é que conche a música, sabe onde que a música se vai ser tocada. Se tira, entende? Nada contra outros eventos, nada contra outro promoção, mas, é uma oportunidade única, é a primeira vez que Matias Damásio também está na Cabo Verde, é que a maior Matias Damásio nunca mais está bem em Cabo Verde, é pôr de evento. Mas, quando, se tira, entende? Que nem a oportunidade de hoje, um artista que tanto um crê hoje, que tanto um gosto estava de hoje, então, a minha que te desperdiçava, você está entendendo? Então, a minha, independentemente se me era produção ou não, minha opinião, para a pessoa que me é, e maneiras que me entende de música, automaticamente, está por mim na show de Matias Damásio. E que ele que me falou, galera, se o parra que o analisa, o cabeça, assim, se eu fazer uma análise, aquele dia, onde ganha lugar, então, a hora que eu preciso fazer análise, então, é um conjunto de fatores. Então, assim, aquele ambiente, ele consegue, que eu estou proporcionando. é um ambiente de paz, de família, de músicas diferentes, e de certeza, e público que estava salando, e na mesma medida que eu, então, não tenho oportunidade, depois, boa roupa, ou nem a melhor roupa, o fato, aquele que for, o que está bem vestido, o que está bem, o que está bem, o que está bem, Boa mulher ainda, tem oportunidade, depois, aquele melhor vestido que tem, cega, depois salta, depois ainda tem chance, depois você pode tirar dentro do carro, o que está bem, em troca, é troca. Ou aqui, bate o tema, troca logo. Então, e eu vou fazer toda aquela análise, aquele contexto, eu vou fazer o que fica, e se eu queria ainda, eu vou fazer um desenho, dentro do meu cabeça, eu vou fazer, e vendo o seu contexto. Então, eu faço aquela análise, eu vou fazer onde é o lugar, então, é importante, e o município sabe onde é o lugar. Agora, eu vou fazer o meu próprio, tem outra coisa que isso, eu vou fazer o meu evento, eu vou fazer o meu show de Matias da Májula, como o show de Matias da Májula, as pessoas que acertam no hotel, mas é um presente. É um presente. Desentendente? É um presente, é um presente de Golden Boys para o povo de Cabo Verde, é um presente que cabia agora, se dentro da casa, mudou para o meu mulher, desentendente, ou não só a mulher, para a maior, a maior, se tem que falar a mulher, tipo, não só falar a mulher, mas eu vou fazer o meu, tem empresas que cumprem bilhetes para presentear seus funcionários, desentendente? Então, naquele sentido, é um presente, desentendente? E a minha, não é que se não está falando, bom que eu sabe o meu, mas a minha nunca, é uma pessoa tão querida, de mim, um presente que é um que se tomara-lhe, ou um presente que eu poderia tê-lo em qualquer lugar, desentendente? Para o bom entendimento, a minha palavra é basta. Mas, a minha era naquele sentido, lá que eu estava, e depois, se eu vou levar para a mulher própria, ou qualquer pessoa, que eu vou levar aquele show de Matias, se eu vou levar para o show de Matias, goste-lhe, que termine dia 24, a minha palavra é para chegar à casa, setentente, descansa, tranquilo, na tarde, eu vou levantar, na tarde, não tão tarde, se eu vou levantar, eu consigo fazer a compra de Natal, então, vou acreditar, mas já vou sentar, a minha palavra é para o seu, automaticamente, já vou entrar naquele clima de amor, clima de paz, como a música, que estava a ser tocada naquele dia, lá, não sei o quão romântico Matias é, o quão romântico Garrié, o quão romântico Rui Orlando, não é? Vocês entendem? Mesmo o Jonathan. Então, a bolsa vai se dando um clima de amor, um clima de paz, e Natalha, que é lá, Natalha, que é a masculina, Natalha, que é a masculina, viver hoje, eu posso viver lá em casa, mas é que eu quero ir. é, é, é para a tua idade. E não só aquela, a mim tem um caso, por exemplo, não tem um caso, por exemplo, de pessoas que se bem-te-merca, né, que é um senhor, ele é deficiente, mas está de idade, ele está, ele está carinho, de erótica, então, eles contactam diretamente, estão falando, mas estão na Cabo Verde, de férias, ele com seu marido, e me tem um sonho, de hoje a Matias D'Amazio, já há muitos anos, e nunca tive as oportunidades, mas tendo em conta, que está na Cabo Verde, né, e Matias está com ti, se com ele na Cabo Verde, se não está conseguindo, criando condições, para participar, vamos falar, senhora, com tudo o amor, com tudo o carinho, né, para morrer, só pelo facto de não saber, mas se está realizando, aquela vontade, aquele sonho ali, a mídia está fazendo, se não está entendendo, então, é naquele sentido lá, evento, mano, ele disse, você nunca tem dúvida, não é de sítio, só está tendo dúvida, não é de sítio, nunca creio, nem o Flanquinha, mas qualquer alguém, que conhece música, que admira a música, que aprecia a música mesmo, é sabendo que música, só vai ser tocada, e aí, que ele é tudo, que entende, que ele sentiu lá. Nunca, aliás, ninguém ainda, que não se assiste, como sumir na paga, para fazer pedido de casamento? Por acaso, por acaso, não tem um colega de mel também, que já flam, se é possível, é fazer esse pedido de noivado, no show de Matias, eu falo, ok, pode ser, mas organiza, bom, não é, não é o que eu quero fazer, depois trazer uma proposta, e ainda deixou, sabe, se é possível ou não, para morrer, tem uma coisa aqui assim, a minha, a minha, a minha, sem pedir, sem pedir noivado, na show de Matias, dá mais, é, está complicado a vida agora, para morrer, se o apírio de noiva, na show de Matias, dá mais, casamento, tem que ser casado, na show de Matias, dá mais, não é o que eu quero fazer, não é o que eu quero fazer, não é o que eu quero fazer, é marcante, para morrer, aquela pessoa, que foi pedir noivado, na show de Matias, dá mais, e naquele clima, de sonho de Matias, dá mais, ele tem uma experiência única, que nunca mais, nunca mais mesmo, é, talvez, esqueceba, de, daquele pedido de noivado, bom, até ainda, se as pessoas, também, que crê, faz aquela, não, 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 oportunidade, esse evento, é, é feito para nós, mas é que de nós, é feito para nós, mas é que de nós, é feito para nós, mas é de público, é de povo, né, até, não, não te pide sugestão, te obedece, quem é que eu quero, mais que eu quero, para aquele ser, você entender, assim, para não poder agrada, agrada, para não agrada alguém, às vezes, é fácil, não, eu, muito matemática, eu, muito física, química, para conseguir agrar a pessoa, então, a hora que não dá abertura a pessoas, assim, Eu tenho mais coisas para eu esquecer, praticamente, no fim do podcast. E para o boxe até hoje, que é hoje até ali, não tem uma surpresa. Não tem três surpresas, quer dizer? Três surpresas. E quatro? De ouro para não sortear. Seria ouro? Seria ouro já já. Olha que foi mais uma. Olha que foi de embalança. O contrário. Você que quer ir para virar o parque? Não, estou truando. Praticamente, não tem nem três surpresas, não tem um sorteio. Não tem um freio, não tem um monte de sorteio. Se eu comentar algo, mais like ou mod? Não, que ela já cabia boa. O deslouro, aquele problema, ela morre da sorteio, a surpresas. A surpresas é estarado. Se você quer dar soco na rosta, você pode dar soco na rosta. Se você quer surpresas, o surpresas é absolutamente. Mas as pessoas adquirem as surpresas. E só para deixar você saber, tem uma coisa que não crê. Que não está pedindo colaboração de povo. Colaboração de pessoas que estão participando nesse evento. A nós não temos uma agenda. Não temos uma agenda a cumprir. Não crê da maior show. Não crê fazer de cima no anúncio, show do ano, sem. Mas para que ela não tenha esse apoio de público. Que é a começa naquela coisa que não faz. Chega na hora. Primeira coisa, chega evento na hora. Que ele é um favor que a gente pede. Que eu vou esperar duas, três horas de manhã para chegar evento. É que isso faz sentido até porque na agenda, Matias Damásio está tocando uma hora certa. Você está entendendo? E nunca crê. Vai ser aquela pessoa que tem que me dar explicação do porquê que eu nunca consegui hoje a show. Você está entendendo? Para uma hora de... Matias Damásio tem a ser hora de subir palco. E esse também é subir palco. Há dias que a ser hora de subir palco dá. Independentemente se é boa hora, se eu disser e não está chegando shows em casa pela manhã. Você está entendendo? Que ela já é bom problema. A mim tem agenda. Tem agenda a cumprir. Então cumprem agenda. E não só. Não é que você vai sacrificar quem é que chega lá meia-noite ou onze horas que criou hoje a Matias Damásio. Não é que você está entendendo? 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 A gente consegue muito difundir o coração para todo o que é que você faz eventos, todo o que é que você faz show para chegar na hora. Para a Mora e-mail esse vídeo, esse é o constrangimento horas que chegar na hora. E também está facilitando a fase daquele show ser show do ano no cumprimento de a gente. Por onde quero olhar? Tem uma hora? Não, só naquela questão de Freepass. Tem pessoas que têm Freepass online, que é na plataforma. é muito legal, é muito legal e muito legal, é muito legal, né. Após você copiar em uma crença só foi gerando um pouco de água, você vai jogar na água, muito bom, mas mais de repente, você vai ter tempo. Interessante, muito bem. Muito bem, muito bem. para uma hora que você fica lá à espera ou não tem recibo no telefone, primeiramente até porque, talvez, a internet, a minha costuma é pessoa que está bem com o recibo no telefone para tentar abrir na hora de levantar o bilhete, que você consegue abrir para uma hora que você tem pessoas no mesmo espaço, onde a internet está super, super, super devagar, desatendido, então quanto mais rápido eu levantar é melhor, levanta quem é que cumpre na PASID ou na PASID está passando lá no seu balcão, está lá e pessoas que cumprem o bilhete também na Soldout que é aquela outra plataforma eles podem ir lá na BANTA na Espaço para uma hora de soldado, já tem um sistema de que eles estão a fazer levantamento de free pass lá na Espaço, é claro, eles têm que ir bem mais sério e fazer levantamento de seus free pass e free pass está disponível para pessoas de Soldout para passar lá para a BANTA na hora, para acabar ficando naquele constrangimento de maior que a te levanta de ser free pass e maior que a te faz para conseguir ser free pass Bom, Monsuel, Estou tudo esvelhecido qualquer dúvida só manda mensagem ou te responde dia 23 eu sei o inimigo da contra exatamente Lady Rio eu quero saber qual é Lady Rio Lá faço ou lhe abertou? Não, lhe abertou Ai, me sou junto não, lhe abertou não, lhe abertou não, lhe abertou